Pescaques aqui, tudo aqui pronto para sair, agora estamos aqui no ranchinho, vocês já viram esse ranchinho aqui já em outras gravações, cozido, acabou de sair, está fervendo. Pescaria, vamos pescar? E aí pessoal, estamos em Itapiraí, marcando zero de chuva hoje, olha aí do lado a previsão, e agora são 8h20 e está chovendo faz uns 40 minutos. Aqui estamos arrumando os caiaques aqui, tudo aqui pronto para sair, e vamos terminar de montar, e vamos arriscar não pegar chuva, vamos ver se saiu um tucunaré hoje. E aí pessoal, tudo bom? Parou de chover agora, só está gotejando, vamos tentar pegar umas traíras, um tucunarézinho, vamos ver se hoje dá sorte aqui. E aí final do dia vamos ficar aqui na casa, vamos fazer uma coisa para jantar, e acompanha aí a nossa pescaria de hoje em Itapiraí. Vou processar o clima-tempo, marcava 29 graus de temperatura, e não marcava 0% de chuva, olha o tempo como está, ventania. Você não vê um peixe se movimentando, um lugarzinho desse aqui, olha, uma jogada só já era para bater já. A gente vai tentando, vai acabar sobrando a noite para a gente fazer uma janta, comer um bifinho com pão. Pensei que ia conseguir fazer um peixinho assado aqui, para compartilhar com vocês, acho que vai ficar só na vontade. Olha só. Ah, não acredito. É. 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 Pessoal, hoje não saiu nada, tá bom, faz parte. Agora aqui é muito bom, deu só uma batidinha do Tucunaré, infelizmente não pegamos nada hoje, mas agora a gente vai para o rancho lá, vamos fazer uma janta, vamos fazer valer o dia aqui. E aí pessoal, agora estamos aqui no ranchinho, vocês já viram esse ranchinho aqui já em outras gravações, peixe que é bom, nada, e esquentando uma água agora aqui para fazer um prato tradicional da floresta, um cup noodle, um macarrão instantâneo, e tem outra panela aqui ó, primeira panelinha aqui, esquentando água para fazer o macarrão, segunda panelinha aqui, esquentando água para fazer o milho cozido, e aí Igor? Bom demais. Comeu milho cozido depois? Tomar. Batata doce? É, toma. É isso aí pessoal, hoje não teve muita ação, quase nada, mas o dia foi bom, andamos de caiaque, e agora vamos alimentar, dormir e amanhã cedo a gente queima o chão para casa. Estão prontos, aqui um bolognese, um franguinho, vou mostrar ali o milho, o fogo aqui ó, já estão assando umas batatas, milho verde, já já começa a cozinhar aqui, mais uma batata aqui em cima, daqui a pouco tem batata assada, milho verde, e agora um belo suculento gastronômico macarrão instantâneo. E aí pessoal, estou comendo o macarrão quentinho aqui, para rebater a friagem. Agora são doze para as oito. Comer o macarrão, mais tarde tem mais comida, vamos lá. Agora, hora de comer o milho cozido, acabou de sair, está fervendo. Hoje aqui está top, minuto arrequentado aqui. E aí pessoal, bom dia. Agora de manhã, a gente vai dormir tarde, parece que vai descansar, acaba cansando mais. O rosto lavado, dente escovado, acender agora o fogo aqui ó, fazer o café da manhã, esquentar um café, fritar um bacon aí, fazer um guisadinho de pintinho e comer um pão, arrumar as coisas, aprender melhor o caiaque, tchau. E aí pessoal, aqui a gente dormiu, barraquinha aqui no chão mesmo, a outra ali, vamos mostrar o nosso sistema de água encanado. Chega aqui ó, água encanado, direto da mina, qualidade da água limpinha. É isso aí pessoal, de manhã, olha o som das gralhas, olha o fundo do quintal. É isso aí pessoal, abrindo o tempo aqui, algumas nuvens ainda. Aqui ó, aqui a casinha que a gente fica, casa de caboclo, bem antigo, a arma de tábua. Aqui ó, uma pedra, ela não tá escorada na casa. Mas dá pra ver a profundidade aqui né, deve ter aqui um metro e pouco de altura, deve ter mais um metro e pouco pra dentro. Olha onde ela sai aqui ó. Aqui tem outra pedra, que faz parte da casa. E agora esquentando um cafezinho, esquentando água pro café. As palmeiras aqui ó. E aí, olha o momento, do que pronto. Se resolve vir aqui ó. Essa parte aná Дом. Um espaço aqui, apri 74 metros... Tchau.